Kardec Luiz Fabiano na área, cruzamento Kardec, olha o gol! E agora pro Lucas, olha o chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e pessoal, vocês estão no Barbudo Responde 1, é o novo quadro aqui do canal onde eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês me mandam lá no Instagram, beleza? Eu vou fazer isso uma vez por semana e quando eu for fazer, eu vou deixar claro lá na caixinha de perguntas Então se você ainda não me segue lá no Instagram, as redes sociais aí pra você me seguir estão aí na descrição, Twitter, Twitter, TikTok e também Instagram Então me segue nas outras redes sociais pra você mandar as perguntas e também ser respondido aqui em vídeo, beleza? Eu sempre vou pegar lá as melhores perguntas pra eu responder aqui em vídeo Sempre lembrando pra você também que além das minhas redes sociais aí na descrição tem o link no meu site pra você comprar a sua camisa de time Lá tem camisa de tudo quanto é time, São Paulo, até dos rivais e principalmente também de times internacionais Como você já sabe, esportesbet.io é o nosso parceiro oficial Então esse canal é esse QR Code que tá aqui na tela pra você criar sua conta Ao criar sua conta você apoia não só o São Paulo, mas também aqui é o Barbudão, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui com o nosso novo quadro Felipe perguntou aqui pra mim notícias do Marlos Marlos é o jogador do Shakhtar que já passou por aqui e está sendo especulado para a próxima temporada do São Paulo Galera, por enquanto nada de negociação evoluindo com o Marlos Como vocês já sabem, o Rogério Senna também tem deixado claro O foco atual do São Paulo é a Libertadores e as contratações também passam por isso Como falou o presidente Júlio Cazares até em entrevista recente à ESPN Ele falou que se o São Paulo não classificar para a Libertadores O prejuízo vai ser de mais de 20 milhões de reais Então o São Paulo tá sendo bem cauteloso e só vai andar com as negociações aí Depois do final do Campeonato Brasileiro Até lá não vai ter movimentação definitiva para a contratação de nenhum jogador Até porque nenhum jogador já viria agora para jogar pelo São Paulo Então por enquanto não tem nenhuma nova notícia pelo Marlos O São Paulo segue aí com interesse no jogador Mas vai apenas fazer uma proposta definitiva Vai apenas contratar o jogador depois do término do Campeonato Brasileiro Outra pergunta é do Tchê Kairala Ele perguntou Quem você subiria da base para o ano que vem? Vale lembrar galera que o Rogério Senna ele deixou muito claro O elenco do São Paulo e outras palavras aí O que disse o Rogério Senna é que o elenco do São Paulo ele é lento Ele precisa de velocidade Hoje nesse elenco do São Paulo praticamente o cara que tem essa característica é o Marquinhos Excelente jogador que deve ser lapidado aí ao longo de 2022 Na minha opinião eu acho que tem jogador assim também na base É o caso do Vitinho Excelente jogador muito rápido Ele mostrou isso também quando teve a oportunidade de jogar no profissional Sob o comando do Hernan Crespo Além do Vitinho eu subiria aí o Beraldo que é o zagueiro canhoto Subiria o Natan que é o lateral direito Subiria aí o Meia Pedrinho Acho que o Meia Pedrinho é outro jogador que pode ser lapidado ao longo de 2022 Esse jogador subindo aí já dá uma encorpada no time reserva aí do São Paulo Que o São Paulo vai precisar da base para 2022 E o campo barato daqui do BR Do Brasil Que você traria para o São Paulo Olha Anielzinho cara Eu traria o Nicão Como eu falei aqui pra vocês Já fala há muito tempo na verdade Nicão é um jogador que se destaca desde o Ceará Desde o Ceará ele já jogava muito bem Aí ele foi para o Atlético Paranaense E desde então ele amadureceu muito como jogador Sempre foi um jogador muito rápido Sempre foi um jogador com excelente finalização de fora da área No Atlético Paranaense mudou Ele é um jogador agora também que sabe cadenciar mais o jogo Sabe armar a equipe Sabe quando tem que segurar o jogo Sabe quando tem que acelerar o jogo Pra mim é um jogador que se tornou completo E se eu fosse São Paulo iria e botava todas as fichas no Nicão Ele já passou por várias situações Já ganhou a Copa Sul-Americana Já ganhou a Copa do Brasil aí Com o Atlético Paranaense E agora de novo Está na final de Copa do Brasil E final de Copa Sul-Americana Nicão ao final da temporada vai ficar sem contrato Ele é do interesse do Corinthians também Além do interesse do São Paulo Na minha opinião é um jogador que chega E pode jogar na ponta Pode jogar como meio armador Pode jogar como segundo atacante É um jogador certamente que seria muito útil E de um valor baixo Já que o São Paulo não teria que comprar ele do Atlético Paranaense Apenas teria que pagar o salário E só lembrando pra vocês Eu vejo muita gente aí Indicando o Santos Indicando o Renato Kayser do Atlético Paranaense Eu só falo do Nicão rapaziada Porque o Nicão é possível O Santos e o Kayser não são possíveis Eu falo isso simplesmente porque o Atlético Paranaense Não tem interesse em vender esses jogadores Pro Atlético Paranaense é muito melhor Ficar com esses jogadores no elenco O Atlético Paranaense só tá vendendo jogador realmente Se o São Paulo chegasse lá com a proposta Pô, irrecusável Pra ser a maior compra da história do São Paulo Pra tirar um Santos de lá, por exemplo Do contrário, eles não vendem jogador fácil assim Ainda mais pra reforçar possíveis rivais Nas competições que eles querem ganhar É um clube muito bem estruturado De uma excelente gestão E é exemplar o que eles fazem Eu queria que o São Paulo fizesse o mesmo Um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês O São Paulo vendeu o Morato e o Lianco Dois zagueiros excelentes que passaram por aqui Recentemente aí nos últimos anos O São Paulo teve que praticamente se desfazer Desses zagueiros Devido a má gestão do clube E também dos problemas financeiros que a gente enfrenta São dois zagueiros aí que hoje seriam parte desse elenco Seriam titulares absolutos, novos Seriam vendidos muito mais caro do que de fato foram à época Seguida aqui, vamos para a pergunta do Vini O Vini perguntou aqui pra mim o seguinte O que você acha do Kaiser? Melhor que o Pablo, ele é Cara, eu gosto do Renato Kaiser Eu acho que ele se provou um excelente jogador aí Pelo Atlético Paranaense, né? Já jogou diversos mata-matas E vai pra duas decisões aí Com o Atlético Paranaense Tá metendo muito gol nessa temporada E já se acostumou ao nível da Série A Do Campeonato Brasileiro Se acostumou a enfrentar adversários fortes A momentos de pressão em que ele tinha que ser decisivo Certamente ele seria um jogador muito interessante Pra ter no elenco do São Paulo Porém, apenas os clubes mais ricos aí do Brasil Conseguem, tem bala realmente Dinheiro, cacife, bufunfa, arame Pra ir lá e ter um central avante titular E um central avante reserva Talvez se o São Paulo hoje não tivesse o Caleri O Renato Kaiser talvez topasse E visse esse jogador Seria muito contestado Porque boa parte da nossa torcida nem assiste Os jogos do Atlético Paranaense Eu dei o exemplo aqui do Nincão Eu tô falando do Nincão aqui já faz muito tempo Mas a galera só veio saber quem é o Nincão Só veio ver o jogo do Nincão Quando o Nincão destroçou o Flamengo lá na casa dos caras Então ele seria contestado Mas se ele chega pro elenco ali E vira uma opção no Caleri Seria excelente pro ano do São Paulo Porém, pro Kaiser é mais jogo Ficar no Atlético Paranaense Que é o time de excelente estrutura Excelente comando ali da diretoria Não tem porque ele vir pra cá agora Só complementando aqui ainda a respeito do Renato Kaiser O momento que era pro São Paulo Ter investido nesse jogador a custo baixo Pra ele vir E talvez ser resolução desses problemas ali do ataque O São Paulo não fez O Atlético fez Então o Atlético tá colhendo fruto Da aposta que eles fizeram De um clube estruturado De um elenco bem montado Que serve o Renato Kaiser Que vence no destaque realmente desse time Pergunta aqui do Anderson Andrade Ivan, Tadeu, Walter Eu imagino aqui que ele queira que eu fale Qual desses eu prefiro Cara, entre esses três nomes O Tadeu realmente não vejo tanta vantagem assim Realmente ele vem de anos consecutivos aí Fazendo ótimas defesas Só que eu não gosto muito de jogador Que faz parte de time que sempre disputa Na parte de baixo do campeonato Tecnicamente o Tadeu ele tem momentos excelentes E tem bolas ali que ele realmente falha E eu falo isso porque A gente tende a ver apenas o Tadeu Em jogos que ele se destaca A gente não para pra ver todos os jogos do Goiás Normalmente, né? Não é todo mundo que faz isso Então quando o Tadeu se destaca Tipo, faz muitas defesas difíceis Se ele fizer três jogos Levando gol besta A galera vai falar Pô, é o Goiás O time do Goiás é fraco e tal E eu acho que tem que ter essa cobrança Pra você trazer um Tadeu, por exemplo Para um time como o São Paulo, cara Então a gente sempre vai falar do Tadeu Quando ele fizer três ou quatro defesas difíceis Na partida Mas a verdade isso não vai querer dizer muita coisa Porque o time que faz parte do Tadeu Ele é muito alvejado Então é natural que ele tenha muito defesa difícil A gente tem que olhar o fundamento Se ele é bom jogando com os pés Se ele é um goleiro com ótima envergadura Com ótimo reflexo Isso que tem que ser analisado Já o Ivan, rapaziada Eu gosto do Ivan O Ivan é um goleiro muito alto Eu acho que é muito bom pro nosso futebol Ter goleiros altos assim Você vai ver aí, por exemplo O Brasil quando foi eliminado pra Bélgica O Courtois fez uma partida inacreditável Por quê? O Courtois não é um goleiro tão espetacular assim No sentido de reflexo De jogo com pés Ele não é esse goleiro É um goleiro que é alto pra caramba E tem bons fundamentos Então a altura dele ajuda em muita coisa E principalmente em botar medo no atacante Porque o atacante pra fazer gol no Courtois Tem que botar a bola no ângulo Ou a bola no cantinho Muito difícil fazer gol diferente disso Então eu gosto do Ivan por causa disso Ele é um goleiro muito alto Tem ótimos fundamentos Porém o que pese aqui no Ivan É o valor Entre os três, cara Eu ficaria com o Valter Por quê? O Valter, assim como o Tadeu Se destaca em um time pequeno Um time que tá sendo muito alvejado Recentemente, né? É muito atacado Que é o Cuiabá Mas o Valter já tinha mostrado no Corinthians Que era um excelente goleiro Inclusive ele não ganhou as chances devidas Porque o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians Mas o Valter é um excelente goleiro Passou muito bem pelo Corinthians Agora tem outra passagem excelente pro Cuiabá O contrato dele vai encerrar com o Corinthians Ou seja, seria um custo muito menor do que o Ivan É um goleiro experiente Um goleiro que tá acostumado com a Série A do Campeonato Brasileiro E certamente seria um excelente goleiro aí pro São Paulo Pra disputar a posição com o Thiago Volpe Eu acho que o Valter já resolveria o problema Porém, se São Paulo quiser gastar uma grana no Ivan Certamente não vai ter prejuízo Porque é um goleiro muito promissor A pergunta agora aqui é do Feliciano Pelas palavras do Sene Sentir que vamos voar baixo ano que vem O que acha? Cara, eu acho que a gente não pode se apegar a isso Acho que a gente não pode se iludir com as palavras do treinador Normalmente ele vai estar otimista Assim como o elenco ele ganha uma força quando chega um novo treinador Ainda mais sendo o Rogério Sene Pra mim, o maior ídolo da história do São Paulo Então eu acho que isso não tem nada demais, cara Eu acho que a gente tem que pensar mais na gestão Na montagem do elenco No que pensa a diretoria pro ano que vem E ver o que acontece Porque a gente já se iludiu muito A gente vem se iludindo já faz muito tempo E é justamente essa ilusão Essa expectativa Esse esperar que o ano do São Paulo seja fantástico E quando as coisas, quando a gente se depara com a realidade É tão brutal, é tão destruidor para o time Falo isso porque no começo da temporada eu falei pra vocês O São Paulo disputa o Campeonato Paulista Até pelos outros times não darem tanta importância assim Copa Libertadores não dá pra gente ganhar Copa do Brasil não dá pra gente ganhar E eu falei, talvez o Campeonato Brasileiro Se o São Paulo focar tudo no Campeonato Brasileiro Que não foi feito E o São Paulo aí só briga agora na verdade Por uma vaga na Copa Libertadores E vale a gente entender a realidade do time Porque a gente não pode esperar que o São Paulo ganhe a Libertadores Quando o São Paulo dificilmente tem um elenco Pra ganhar um Campeonato Brasileiro Não bate, não tem essa lógica O São Paulo não tá chegando Pra ganhar competições ainda Talvez ano que vem comece aí A engatinhar alguma coisa Mas a gente tem que entender que se chegar É um plus e não uma obrigação Infelizmente tem elencos com maiores investimentos Com treinadores há muito mais tempo E com direções Administrações muito melhores que as do São Paulo A pergunta agora é do Danca Ele perguntou Lucas Crispim e Vina para 2022 Seria uma boa ou não? Cara, o Lucas Crispim eu acho que não seria uma boa Acho que ele não viria pra ser titular de São Paulo Cara, sendo sincero e na contramando Que todo mundo tá falando aí Eu não acho que o Lucas Crispim seria uma boa pro São Paulo Acho que ele precisa de mais tempo aí No Fortaleza para se provar Que é um excelente jogador Eu falo isso justamente por causa do Vina Que você colocou aqui O Vina fez uma temporada passada no Ceará Inacreditável, muito boa mesmo E até eu pedi o Vina aqui no São Paulo Não vou ser hipócrita com vocês Mas nesse momento eu não acho o Vina Um jogador interessante pra ser contratado Pelo São Paulo A temporada dele foi igual a todas as temporadas anteriores A passada em que ele se destacou lá no Ceará Então pra quem acompanhava o Vina Pra quem já tinha visto jogos do Vina Não foi surpreendente Na verdade a temporada que o Vina se destaca Foi uma temporada fora da curva Então eu acho que é outro jogador Que a gente precisa de mais tempo de ver Ele aí pra ver se ele mantém o nível Pra aí sim o time grande ir lá e contratar ele O Flamengo pensa em contratar o Vina E é lógico que se o cara serve para o Flamengo Ele serve para o São Paulo Mas o Flamengo pensa em contratar o Vina Para ser reserva do Arrascaeta Quando o Arrascaeta não tiver à disposição Já que o Arrascaeta basicamente Tá sendo insubstituível nesse time do Flamengo Porém até agora não teve nenhuma proposta oficial Não dá pra saber se realmente O Flamengo vai querer comprar o Vina do Ceará Entendeu? Então pra mim nenhum dos dois Isso seria uma boa para o São Paulo Acho que tem opções melhores Como o próprio Marlos Fazer esse papel aí de armador Tem também o Nicão Como eu falei aqui pra vocês Pra mim são opções melhores Ele perguntou por que será que o Gabriel Neves Não ganha chance no time titular Cara, é interessante você ter mencionado isso Realmente, eu falei pra vocês O Gabriel Neves era um pedido do Hernan Crespo Assim como o Crespo pediu o Rigoni Assim como o Crespo aprovou a Vina do Caleri Que também seria aprovada pelo Rogério Senne O grande ponto aqui, rapaziada É o seguinte Será que o Rogério Senne teria pedido o Rigoni? Será que o Rogério Senne teria pedido o Gabriel Neves? Será que o Rogério Senne teria pedido o Benítez? São perguntas que a gente nunca saberá a resposta Porém, provavelmente Ele não teria pedido, por exemplo, o Rigoni E, por exemplo, o Gabriel Neves Não foi o jogador que ele pediu O restante ele já conhecia Ele já conhecia o Gabriel Sara O Igor Gomes O Nestor Ele já conhecia o Lisiero Já conhecia o Luan Então são jogadores que ele vai utilizar Não sei se ele vai dar chances As devidas chances para o Gabriel Neves Eu já falei pra vocês Eu adoro o Gabriel Neves Eu acho que é um jogador pra ser titular no São Paulo Um dado interessante No jogo contra o Internacional Ele ficou aquecendo durante o segundo tempo inteiro Ele ficou aquecendo aí pra quando fosse chamar Pra entrar na partida Ele já está à disposição ali Já está em ritmo de jogo, praticamente Isso mostra que o jogador está muito afim De mostrar serviço De fazer história no São Paulo Eu admiro muito isso Eu reparei que desde o Nacional O Gabriel Neves vive muito O time A cidade em que ele está agora Que é tudo novo pra ele Ele vive isso intensamente Então eu acho que esse tipo de jogador Que o São Paulo tem que dar o devido valor E eu espero que ele não seja negociado Porque basicamente Se um jogador desse quilate Que é o Gabriel Neves Uma joia uruguaia Um jogador que tem qualidade pra estar Na seleção do Uruguai Ele não é utilizado Naturalmente Ele deva ser negociado Na próxima temporada Então eu espero que o Rogério Senne Utilize o Gabriel Neves Pergunta agora da Kalene Juliana Ela perguntou aqui É verdade que o Conte não quer o Lucas? Essa pergunta me foi feita bastante Lá no Instagram Pelo seguinte, rapaziada O Tottenham Time do Lucas Tá de novo comandante Antônio Conte aí Que já comandou a Inter de Milão Por exemplo Também já comandou o Chelsea É o novo treinador Do Tottenham Galera Diferente do Mourinho Que adorava o Lucas Quando ele comandava o Tottenham O Conte não gosta do jogador O Lucas pode estar Na lista de transferências aí De jogadores negociáveis Do Tottenham No ano que vem Na próxima janela De transferências Como eu já falei pra vocês Em vídeos anteriores aqui do canal O Lucas já deixou muito claro Que em breve Ele vai voltar pro São Paulo Ele entende Que o São Paulo É seu destino Para encerrar a carreira de vez Sendo bem sincero com vocês Rapaziada O momento pro Lucas voltar É agora Ele ainda tá rápido Ele tá deitando na Europa E ele chega pra cá Pra ser um dos melhores jogadores E ele se destacando aqui É possível que ele pegue Até uma seleção Coisa que vai ser muito difícil No Tottenham Porque sim O Tottenham também é um time Que tem muito dinheiro E não tem tanta pressão Assim na torcida Como o Manchester United Por exemplo Lá na Inglaterra Então se o Lucas fica lá É muito difícil dele Receber a oportunidade Porque o treinador Não gosta dele, cara É a mesma coisa Do Gabigol Lá na Inter de Milão Os caras não gostavam Do Gabigol Não davam chances Pra ele Por melhor que ele fosse Por mais que ele fosse Muito diferenciado A nível de Brasil Então se eu fosse o Lucas Eu aproveitava a deixa Pra voltar pro São Paulo Pra deitar aqui Disputar Libertadores Em um nível competitivo Na moral Isso é apenas Uma opinião minha Mas eu acho que O jogador Ele voltar apenas Quando ele tá em decadência É uma baita Uma sacanagem Nós estamos aí Profissionalizando Cada vez mais O futebol brasileiro Esse ano a gente teve Um campeonato brasileiro Incrível Tá sendo um ano Fantástico De grandes elencos Flamengo com um grande elenco Red Bull Bragantino montando Um grande elenco Atlético Paranaense O Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras E você teve também O São Paulo Trazendo grandes jogadores Você teve o Corinthians Trazendo Renato Augusto William direto Da Premier League Trouxe o Juliano Trouxe o Roger Guedes Flamengo Trouxe o Kennedy Lá da Premier League Trouxe o Andréas Pereira Lá da Premier League Eu acho que esse momento O futebol brasileiro Está crescendo E vai crescer Cada vez mais Lucas Na boa Lucas Eu adoro você Eu considero você Ídolo do São Paulo Mas cara Esse é o momento Para você Voltar para o São Paulo Até antes dos 10 anos Que ele falou Mas cara Ele voltaria Ganharia um belo De um salário E tornaria o São Paulo Muito competitivo Em todas as competições Que disputar Então É verdade Sim O Conte não quer Lucas Que ele pode ser negociável Espero que ele não decepcione Porque assim Entre ir para outra equipe De segunda escalão De qualquer que seja O país lá da Europa E vir para o São Paulo Eu acho que nesse momento O Lucas deveria Voltar para o São Paulo Mas eu quero a sua opinião Você acha Que o Lucas deveria Voltar para o São Paulo Nesse momento? Comenta aí E deixa o like Seu like é muito importante Aqui para o crescimento Do nosso canal Ele é de graça Para você Mas me dá uma força Danada Então deixa o like Deixa o comentário Se inscreve no canal Se ele não for inscrito Se você gostou Desse tipo de conteúdo Comenta aí Que eu vou estar respondendo Todos vocês Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo